Homem é flagrado por câmeras de segurança roubando equipamentos eletrônicos de uma loja em Boa Viagem. De acordo com a polícia, ele levou 20 mil reais em produtos e depois, como se fosse Angélica, pediu um táxi pra fugir. Reportagem completa, veja aí. A ação foi rápida. Em cinco minutos, o criminoso deixou um prejuízo de mais de 20 mil reais à loja de eletrônicos na Avenida Conselheiro Aguiar, bairro de Boa Viagem. Observe que ele entra pela porta da frente, forçando apenas a fechadura. Rapidamente, recolhe aparelhos eletrônicos, celulares, computadores, todos importados e de última geração. Ele entra com uma bolsa e sai com duas. Deixa tudo na porta da loja e volta para buscar mais produtos. Ele sai silenciosamente. As imagens não mostram, mas o criminoso pede um táxi para fugir do local. Ele fez já de caso pensado. Ele provavelmente ficou alguns dias observando como era a loja, tanto por dentro como o sistema de segurança. E aí ele entrou, fez um furto de mais de 20 mil reais em eletrônicos e foi embora num táxi. Pediu um táxi e foi embora num táxi. Se esse taxista, ao ver as imagens, lembrar que foi ele que fez essa corrida, ele se apresente aqui à delegacia para que a gente possa esclarecer como é que foi que se deu esse furto. Também pedindo à população que vendo a pessoa se o identificar, que ligue na delegacia e informe quem ele é, como é que a gente pode chegar a esse autor. A delegada ainda faz um alerta. Quem comprar produtos furtados também pode ser preso. Normalmente as pessoas compram por um preço muito aquém do preço de mercado, não exigem nota fiscal ou já sabem da origem duvidosa mesmo e correm o risco. Só que a gente está monitorando esses produtos todos, então é um alerta para que as pessoas não comprem porque elas vão acabar sendo responsabilizadas criminalmente. de forma que as pessoas podem ajudar reconhecendo ele. Ligando aqui na delegacia no 3184-3323 ou 3325. Vamos repetir então os números da delegacia de Boa Viagem. Tem o 3184-3323 e o 3184-3325.